Na tarde do último dia 15, quarta-feira, tomaram posse como coordenadores do campus da UFPA em breves, os doutores, professor Ronaldo Oliveira Rodrigues e a professora Darlene Ferreira. O desafio que cabe a mim e a professora Darlene não é essencialmente nosso. É de alunos, professores, técnicos e de toda a comunidade. Nosso papel é de traçar algumas linhas que possam ajudar a construção de um modelo dialógico de se pensar. Na ocasião, a presença ilustre do magnífico reitor da Universidade Federal do Pará, doutor Emanuel Tourinho, como também o vice-reitor, doutor Gilmar Pereira da Silva. Ambos fizeram questão de estarem presentes ao evento. Portanto, a nossa tarefa nesse sentido tem que ser do dia a dia, de conversar com os prefeitos, conversar com os vereadores, com a comunidade, no sentido de a gente garantir cada vez mais o avanço dessa universidade. Eu quis vir, por várias razões. E cada manifestação que eu ouvi aqui apenas fortaleceu esse entendimento que eu tinha de que eu precisava estar aqui hoje, participar desse momento importante para o campus, para a universidade e para o município. Na mesa de autoridades também marcaram presença o vereador Walter Carneiro, atual presidente da Câmara Municipal de Breves, e o secretário municipal de Educação, professor doutor Carlos Elvio, que representou o prefeito Toninho Barbosa. Os empossados falaram das dificuldades e dos projetos para os quatro anos de gestão. O desafio é grande, mas a vontade de fazer diferente também é. E nos esforçaremos para isso, buscando desenvolver uma gestão baseada no diálogo, estabelecer parcerias institucionais, estimular a pesquisa e a extensão para fortalecermos os vínculos entre a universidade e a comunidade. O presidente da Câmara destacou a importância do momento para o município de Breves. Uma instituição da mais alta relevância no campo educacional. É uma oportunidade que os nossos jovens têm para avançarem nas suas vidas profissionais. E hoje, quando a gente aqui participa da posse do novo coordenador e da vice-coordenadora do Campo do Marajó, o Poder Legislativo vem trazer a sua solidariedade, a sua homenagem, por entender que este momento representa muito para o nosso município. De acordo com o professor Carlos Elvio, que esteve à frente por muitos anos da Universidade Federal do Pará em Breves e hoje atua como secretário municipal de educação, as parcerias são essenciais. É fundamental, é bom que se diga que inclusive o plano municipal de educação sinaliza a necessidade da gente ter uma parceria efetiva com as instituições de ensino superior. E não vai ser diferente. Ao longo da história, essa parceria sempre existiu. Isso é um dado que foi considerado aqui pelo reitor e pelo vice. Esse é um marco também na história de Breves. É um marco para a Universidade porque o professor Ronaldo, que está assumindo a coordenação geral do Campos de Breves, é cria desta Universidade, deste Campos. Foi nosso aluno, saiu para fazer o mestrado, fez o doutorado, permanece aqui e agora chega a essa condição. Então isso é histórico. Inclusive é bom que se refira ao seguinte, nós estamos completando 30 anos da interiorização da Universidade neste ano. E o professor Ronaldo, então, é a síntese da própria história da Universidade. O reitor da Universidade Federal do Pará, que está recentemente no cargo, falou do processo transformador que a Universidade tem no Marajó. Esse momento é um momento de celebração de tudo que a Universidade já conseguiu realizar aqui no Campos de Breves, do Marajó e de renovação do nosso trabalho. Nós estamos empossando um novo dirigente para o Campos, que é uma pessoa daqui, que conhece a realidade daqui, que tem uma motivação extraordinária, uma boa experiência e uma capacidade de fazer esse Campos avançar. De certa forma, é um marco histórico para a história desse Campos, já que eu estudei neste Campos, ingressei como aluno no ano de 2002 e hoje, após 15, 16 anos desse ingresso, eu me torno, então, coordenador, mas não me torno coordenador na condição de exercício de uma função única. A gente tem toda uma coletividade por trás disso e agradece muito a alunos, técnicos e professores, toda a comunidade que acreditaram que a gente pode fazer um bom trabalho na coordenação deste Campos. A gente viu já no seu discurso o senhor aí demandando novos cursos mestrados para breve. Sem dúvida, a presença da reitoria neste momento no nosso Campos, ela representa algo muito significativo. A Universidade hoje se instalou na nossa cidade, no nosso Campos. Então, é um momento interessante para a gente demandar algo que não é especificamente meu, mas algo de uma comunidade que demanda isso. E aí a gente aproveitou o momento justamente para tentar fazer com que a reitoria se sensibilize e com certeza eles vão estar sensíveis a essa nossa demanda. Legenda Adriana Zanotto